O que é o Jornal da Manhã? O que é o Jornal da Manhã? Bota no alto ali, ó. Vamos lá. Capricha nessa cobrança. Pra cima delas. Passou no tiro pro gol. No Brasil, na cobrança de falta. Fran! Caprichou a Fran e botou lá dentro. Tá lá no cantinho, Fran! Empata a seleção brasileira. Meteu uma bola de chapa lá no cantinho. Escolheu o canto, visualizou e botou lá. Um para o Brasil. Um para o Japão. Daí a canhota, a Miyama. Primeira trave. Maurini! Gol do Japão! De novo contra. Lançou na área a Miyama. A Maurini foi pra bola. Vamos ver se a japonesa tocou. Antes ou depois da Maurini. Fechou ali a Kumagai. Vamos ver. Olha ali a Maurini. E a Kumagai tomou a frente dela. Colocou lá dentro. Segundo gol do Japão. Dois para o Japão. Nagasato fez o gol. Um para o Brasil. Olha o lado esquerdo ali com perigo. Pintou mais uma vez. Sugaçawa cruzou. Pintou no Japão. Andréia! Gol! Japonês! Miyama! Terceiro gol do Japão. Andréia espalmou na pequena área. Tinha o rebote. A primeira chance da Nagasato. Olha ali, ó. A Kawasumi. Cruzamento. Sugaçawa. Nagasato. Bateu. Andréia defendeu. Miyama tá lá. Três Japão. Um Brasil. Cristiane. O passe pelo meio. Olha a liberdade, ó. O Brasil vai chegando com liberdade. Pra tocar. Toca errado. Takazi. Abertura. Yetsuji. Passou a Kinga. Olha a liberdade que a Kinga tem. Ela vai chegar de primeira pra área. gol do Japão. Sugaçawa. Passe da Kinga. Botou lá dentro. Sugaçawa. Só teve o trabalho de chegar, se apresentar no lance. Olha ali, ó. Na velocidade. E tocou bonito por cima. Andréia fez um bonito gol. A Sugaçawa. Quatro para o Japão. Um para o Brasil. Prieto, mais uma jogada de linha de fundo. A seleção do Japão atacou muito bem por esse lado. A Rosana perdeu, né? No primeiro lance. Vai pra linha de fundo. Aí você tem que ficar observando a bola e a jogadora. O caso da... E aí você tem que ficar observando a bola e a jogadora. E aí você tem que ficar observando a bola e a jogadora. E aí você tem que ficar espaço. E aí você tem que ficar ficando um ponto de tô. E aí você tem que ficar tähän. Obrigado.